E deve ser ouvido assim que receber alta. Os bandidos são tão ousados que todos nós, se não ficarmos atentos, podemos acabar caindo em golpes, principalmente em nome de bancos. A ousadia é tanta que eles chegam a usar gravações eletrônicas perfeitas. Os idosos são os principais alvos desse tipo de crime. Este ano, até agosto, o Ministério Público de Direitos Humanos e Cidadania registrou 35 mil casos de golpes financeiros contra pessoas com mais de 60 anos. Para tentar evitar que esse tipo de crime aconteça com idosos, o governo de Minas aprovou uma lei que obriga os bancos a fazerem campanhas de conscientização contra golpes. Caso as instituições não sigam essas medidas, estão sujeitas a uma multa de 50 mil reais. Os bancos têm até 180 dias para se organizarem, para poder promover essas campanhas permanentes. Sejam por meio de telefone celular, sites, folders ou até mesmo nas agências. O que você acha dessa lei? Eu acho uma ótima ideia, mas eu não sei se é muito efetiva ou não. É importante, mas o cuidado de cada um, acho que é mais importante. Quais os cuidados para evitar cair em golpes como esse? Bom, primeiramente, a pessoa precisa ter calma na hora que receber esse tipo de ligação. Ela não tomar qualquer atitude ali de maneira imediata. Ela verificar junto à conta dela se tem alguma situação suspeita. Geralmente, o aplicativo do banco, ele informa, ele vai exibir um alerta dentro do aplicativo. Então, o principal é a pessoa ter calma e conseguir resolver a situação junto ao banco, através dos canais oficiais.